Ana Maria Ana Maria entrou na cabine E foi vestir um biquini legal Mas era tão pequeno um biquini Que Ana Maria até senti filmar Ai, mas ficou sensacional Era um biquini de bolinha amarelinha Tão pequenininho Mal pra virar a Ana Maria Biquini de bolinha amarelinha Tão pequenininho Que na palmada não se escondia Ó cúpido, tecido e chimpás Meu coração que já não pode amar Eu amei há muito tempo atrás Já cansei de tanto soltar Ei, ei, é o fim Ó cúpido, pra longe de mim Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu que a Maria vai ser feliz Porém ele me passou pra trás Meu beijo me te usou e meu amor não quis Ei, 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 é o fim Ó cúpido, pra longe de mim Não te esqueças meu amor Que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor Que minha alma aqueceu E no sonho para nós Viveremos a cantar A cantar O amor Vem, querida Vem, querida Minha amiga Vem, te presta eu Que eu te espero Eu te quero Com paixão Oh 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 Com o banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Sem jurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Sob um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, o ar tão grande Splish, splash, fez o mesmo que eu dei Nela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava amando E agora lá em casa todo mundo vai saber O beijo que eu dei nela fez barulho sem querer Splish, splash, todo mundo olhou E com a dor na boca muita gente ficou Splish, splash, splash, splash Oh, que broto legal Garota fenomenal Fez um sucesso total E abafou no festival E eu logo quisei O broto foi o cabezinho Ela olhou e eu pisguei E pra dançar logo tirei O broto então se revelou Nosso ser maioral A turma toda até parou E rock'n'roll Nossoi o nosso sustento Sempre o broto pra cá Virei o broto pra lá E a turma toda gritou Rock'n'roll E o rock'n'roll E o rock'n'roll Aêêêê!